Olha a tropa da Parma, é só beat boladão Eu vou servir na Parma, vai tomar um geladão Puta que o barulho! Essa é a tropa da Parma, eu não vou botar pra fuder Deixa eu dar pra eu tô aqui É o monstro! Onde o Felipe se fuma, não é sinistro Melícia, eu boto a cara, vai ficar fudido Essa é a tropa da Parma, e aqui tá doce Pra boar o camisa, até escoa o seu meia-doce Bota o milícia pra ralar e os canas pra correr Dizer se está cheio de ódio vai matar vocês Mas vai retornar lá onde a bala voou Vimos parecendo amigo e voltar pro bato E se vocês tentam dar nada a barra Pra matar esses pinhos, até malapotar Melícia, bota o bigode sem mais se fuderem E agora bota o G3, vocês começam a correr Melícia fica fudido, nós vai matar vocês Lá vai tomar o Bela Vista e uns prédios de uma vez Na bachada e o bife, vem botando pra fuder Melícia botou o fureiro e começou a correr Cheio de ódio no chão, cheio de ódio no chão Cheio de ódio no chão, cheio de ódio no chão Com ciclone, camisa 8, é o terror do geniço A tropa tudo na pista, Lá vai cumprir o que falou Lá vai recolher os fuzil e pular lá no batom Lá vai brotar lá nos prédios e lá no Bela Vista Vamos chegar quebrando tudo e matando é melícia O homem é investir firme, nós é os fachado de ouro A guarda-lóis vai voltar e chega quebrando tudo A guarda-lóis vai voltar e chega quebrando tudo Essa é a tropa da Parma, é só pitbull, maluco Essa é a tropa da Parma, é só pitbull, maluco Essa é a tropa da Parma, 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 Parma Essa é a tropa da Parma, 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 Parma Isso, é PHB Deus, por cá Essa é a tropa da Parma, de meota e G3 Essa é a tropa da Parma, de meota e G3 Essa é a tropa da Parma, de meota e G3 Essa é a tropa da Parma, de meota e G3